Bom dia, gente! Começando mais um study vlog. Hoje é domingo, super cedinho, tá todo mundo dormindo em casa. E eu vou começar agora já o study vlog com minha aula de húngaro. Não vou falar tanto, senão vou me atrasar. Porque eu tenho aula marcada como professora. Normalmente eu tenho sempre uma aula no final de semana e uma aula durante a semana. E hoje eu vou ter aula no domingo. E deixa eu mostrar pra vocês a tarefa de casa, rapidinho. Na verdade não é nem a tarefa de casa, é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Vocês conseguem ver? É o horóscopo em húngaro. Achei o máximo. Ela me mandou hoje de manhã bem cedinho, que vai ser provavelmente o material que a gente vai discutir hoje na aula. Então é isso. Se vocês já gostam do study vlog, não se esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? E me acompanhem que hoje e amanhã vai ser repleta de estudos. Eu vou estudar a manhã inteira e tenho várias coisinhas pra mostrar pra vocês, tá bom? Então assistam o vídeo até o final. Então vamos lá pra minha aula. Melhor amigo de uma nordestina estudando. É isso aqui, gente. É assim, é questão essencial pra você ter qualquer estudo. É isso aqui. Ou ar-condicionado se você for mais rico, mas no meu caso é esse aqui, esse ventilador. É isso aqui, gente. Mas o que é uma numberedade? A cor e a canada? A cor e a canada? A cor e a canada? Escolar, só que ovaço. Toreé, você! Eu amo esta. Ah, sim! Psycho senha é 3 anos ou 6 anos. Não. Não, eu estava caindo todo o tempo. Como eu digo isso? Minding? Minding? Minding last time Assam Koro Koro Google's name? Mies Ah, aqui Minding last time Assam Koro Então, gente, já acabei minha aula de ingro hoje E o meu próximo planejamento do dia é estudar nefrologia Eu quero assistir duas aulas Que é de anatomia e fisiologia renal E métodos complementares diagnósticos de nefrologia São as duas primeiras aulas aqui de nefro no MedCell Que é o curso que eu faço pra residência médica, se vocês não sabem A aula de húngaro foi super legal hoje Eu mostrei pra vocês, né? A gente estudou o horóscopo e foi super divertido Na realidade, a gente não estava estudando o horóscopo Foi só uma forma da gente conversar sobre qualidades, defeitos O que você quer mudar em você, o que você não quer Aí foi super legal Eu amo a minha professora, gente Muito divertida Foi bem engraçado Ela é editora Ela disse que super combina com ela Tudo do signo Tipo, ser introspectiva Ser mais pessimista e tal E eu não concordei com quase nada Do que tinha escrito de Libra Na atividade que ela passou Então, foi a nossa aula de hoje Discutir sobre horóscopo e qualidades Muito legal Olha quem tá aqui Meu fone quebrou, não sei se dá pra ver Isso daqui Não, calma, calma Tudo isso são fones que eu vou checar pra ver se um desses funciona A Raquel também tá estudando E por incrível que pareça O meu fone de ouvido e o dela quebraram na mesma semana Então, tipo assim, os dois quebraram na mesma semana E nós duas não vivemos sem fone de ouvido A gente estuda com fone de ouvido A gente assiste as coisas com fone de ouvido Tudo no computador e no celular com fone de ouvido A gente é muito silencioso E também porque a gente normalmente fica no mesmo lugar da sala Eu tô sempre aqui na mesa Ou no sofazinho E a Raquel tá ali no Habitat Natural Não sei se dá pra ver Que é a rede Né? A Raquel tá sempre na rede Então, a bichinha tá querendo arrumar um fone ali pra poder estudar E eu roubei um da Ednoi Por enquanto E é isso aí Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o assunto que eu vou assistir Do meu gaga hoje Não sei porquê Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Dias Médico-natrologista Professor do MedCell E nesta aula de revisão Iremos falar um pouquinho sobre um assunto bem básico Que é a anatomia e biologia renal Na verdade, o foco dessa aula É nós retomarmos alguns temas De relevância Nefrológica E que podem ser abordados no contexto Dos concursos médicos em geral Que vocês vão fazer Essa figura Mostra pra gente Um néfron Que é composto pelo sistema glomerular E o termo sistema tubular e intersticial Esse é o sistema Fisiologicamente ativo Tudo que nós estudamos da parte glomerular Tubular, intersticial, enfim Tudo que nós falamos em termos de metrologia No sentido fisiológico Fisiopatológico As doenças As síndoles De alguma forma elas passam por aqui Não importa se eles falam Não importa se eles falam Porque eu posso colocar um umbite Let's make a hit and run Do it for a bomb They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5 Hoje tá aquele dia Que eu tô tão devagar Gente, pra aprender Sabe, tem dia que é assim né Que a gente tá um pouco mais devagar O raciocínio é mais lento Acho que eu tô meio cansada Mas a gente vai Não vou desistir Vamos continuar De pouquinho em pouquinho Que vai dar certo Tá bom? Pronto, gente Acabei a anatomia e fisiologia renal Com muito sofrimento Mas foi E aí eu tenho mais um assunto Pra estudar Que foi a minha programação de hoje Como eu tô muito desconcentrada O que é que eu vou fazer? Eu vou botar meu celular Pra despertar 25 minutos Eu vou cronometrar 25 minutos Aí eu vou dar uma pausa Aí cronometro mais 25 minutos E termino o assunto Que na verdade não é nem Não é nem esse tempo todo Mas eu vou fazer de 25 a 25 minutos Pra ver se eu consigo acabar ele O mais rápido possível Tá bom? E essa é uma dica pra vocês Quando vocês estiverem muito desconcentrados Com preguiça de estudar Coloca no cronômetro 25 minutos E aí vocês descansam 5 ou 10 minutos E aí coloca mais o tempo E vai fazendo assim Que rapidinho vocês vão acabar Tá bom? Porque aí vocês também vão ter Aquela obrigação De saber que você não pode Levantar a bunda da cadeira Enquanto o celular não despertar Então é isso Não é só vocês Que tem preguiça de estudar Tem dias Minha filha Que eu prefiro A morte Do que sentar aqui Pra estudar Mas É a vida A gente tem que Se esforçar Senão a gente não faz as coisas E o tempo não anda E na realidade A aula tá bem legal Eu gosto desse assunto Mas é porque eu tô realmente Hoje sem saco Sabe? Não se estuda bem Tô meio sem saco De estudar hoje Mas vamos lá Pomodoro Eu tinha pomodoro? Tinha Vamos aqui em Paulo E nessa aula Vamos abordar Um tema importante Na verdade Não é uma doença Nefrológica Não é um processo Sindrômico Nefrológico Mas nós utilizamos Essa aula E os assuntos Dessa aula Para todos Os diagnósticos Nefrológicos Que nós iremos fazer Então é um tema Legal Prático Rápido Dinâmico Uma aula gostosa Que a gente vai Papear Sobre alguns Dos métodos Diagnósticos Utilizados Em nefrologia E com certeza Alguns deles Vocês vão ver Na prova Pronto Pronto gente Acabei Nem terminei Naquela hora Porque eu estava Morrendo de fome Fui correndo Pegar uma maçã Para comer Mas eu queria Dar um recado Para vocês Falar um pouquinho Sobre isso De como você Se superar A cada dia Quando você está estudando É muito importante Que a gente tenha Uma visão realista Do estudo Sabe Por mais que você Tenha o hábito De estudar Que você gosta De estudar Todo mundo Tem dias Que não está bem Todo mundo Tem dias Que não está Afim de estudar Todo mundo Tem dias Que está Todo mundo Fazendo outras coisas Em casa Se divertindo Final de semana E você tende A se deixar Derrotar Por essas situações Mas veja Essas situações Como oportunidades Para que você Se supere Sabe Nossa Agora eu estou Com um sentimento Tão bom De dever cumprido Porque realmente Foi difícil Para mim estudar Hoje Eu até repensei Se eu iria gravar Ou não Estudar de vlog Hoje Porque eu realmente Estou Com preguiça Já acordei Assim Já acordei Meio para baixo Só que eu falei Não Vou gravar Eu vou gravar Porque eu vou estudar Então eu vou gravar E vou aproveitar Para mostrar Para o pessoal Como é a vida real Gente A vida real É isso As vezes eu vejo Uns study vlogs Que sempre são Tudo a maravilha Tudo são flores Os materiais escolares Maravilhosos Mas o que eu quero Que vocês tirem De cada study vlog Que eu faça É inspiração É para vocês Realmente terem Mais vontade De estudar Para vocês Se identificarem Para vocês Terem aquela vontade De realmente Pegar um livro E ir lá Independente De toda a situação E de toda a preguiça Dependente das circunstâncias Não sei se eu estou sendo repetitiva Mas o que eu quero Que Mas assim Em nenhum momento Em nenhum study vlog Eu quero mostrar Para vocês Que minha vida É perfeita Que eu estudo muito bem Que para mim Estudar é muito fácil Não De forma alguma Eu quero que vocês vejam Que eu sou uma pessoa Igual a vocês Que tem dificuldade Também de estudar Às vezes Mas que criou o hábito E que consegue vencer Mesmo quando está com preguiça Claro que tem dias Que a preguiça é tão grande Ou que eu estou tão para baixo Que eu não vou estudar E eu acho que Isso também faz parte Mas na maioria das vezes É importante Que a gente se supere Não tem sentimento melhor Do que esse De superação E você vê que você se venceu Venceu a sua mente E você conseguiu fazer O que você programou Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse study vlog Da preguiça Se gostaram Não se esqueça De clicar em gostei Comentem aqui embaixo O que é que vocês fazem Quando vocês estão desanimados Estão com preguiça de estudar Me contem aqui embaixo Me deem dicas também Que eu vou adorar ler E até a próxima Tá bom? Um beijo E até mais Tchau